Falando aqui agora para os compositores, as pessoas que sonham em ter suas músicas regravadas por grandes nomes. Existe um tipo de coisa que muitos compositores fazem, que estão começando, que é separar as músicas e não deixar os amigos gravar. Eles não deixam os amigos em volta gravar porque eles falam assim, não, não, essa música eu vou mandar para o fulano de tal que está estourado, para o ciclano de tal que está estourado, e eles acabam não dando a oportunidade, que foi o caso dessa música que você deu para a Racinha e Rafael, que embora tenha um grande, tem o nome em Goiás, né? Tem um nome forte aqui. Tem um nome forte em Goiás, mas não tinha um nome forte a nível de Brasil. Então, na sequência, talvez se ele fizesse para o Trio Parada Dura, talvez poderiam ter dado certo. Que conselho você dá para essas pessoas que estão amarrando as músicas aí, compositores que estão começando, que não deixam seus amigos gravar. Fica na esperança de mandar para a editora, mandar para a gravadora grande. O que você diz para esse pessoal? Cara, eu acho assim, eu toda a vida fiz músicos por amor, nunca foi por dinheiro, o dinheiro sempre é a consequência do seu trabalho, é claro. Mas eu acho, eu comecei a gravar regionalmente, né? Com o pessoal daqui de Goiânia, no meu sertanejo. Eu também sou compostor de vários estilos musicais. Mas eu comecei a gravar com os amigos regionais aqui, Tiago Tobias, os brilhantes, tem mais de Paulo Paulino. Essa galera aqui de Goiânia, mais do Marley, se lembra o seu Thiago, que era tudo aqui, vamos sair daqui. E daqui, alguém ouve, né? Porque acaba que o mercado de rádio do Brasil é muito imenso, são mais de 60 mil rádios entropordados, comunitárias e piratas, né? Que o grande acaba ouvindo a música e regravando. Esse é o segredo. Eu acho que o compostor que está começando, ele tem sim que começar pela região dele, sabe? De repente ele estoura na região dele.